Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje, voltamos com Assassin's Creed Valhalla e um dos trajes que a galera mais curte, né? Eu não sei porquê, mas tá aí. Brigantina, o traje da Brig... de, né? Brigantina. Brigantina era um nome, pessoal, dado a um item de armadura que servia pra proteger particularmente o torso, né? Sua particularidade se dava porque esse traje possuía por dentro dele placas de metal rebitadas, né? Se tornando uma espécie de armadura leve pro seu protetor. Obviamente, isso era muito bom, era favorável no combate e, claro, que muito usado. Quem tinha uma, tava bonito. No jogo, como vocês podem ver, temos uma versão desse item e, em complemento, um traje completo. Neste vídeo, eu quero mostrar a localização de cada item pra vocês e depois, como de costume, damos uma espiada mais a fundo, beleza? Bora lá! Vamos lá! A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. 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 essa interação, tudo bem? Não se esqueçam de dar uma olhada também na nossa loja virtual com itens exclusivos preparados com muito carinho pra vocês, qualquer coisa, você gostando, adquira com a gente, o link tá na descrição, assim como também o link do nosso Twitter pessoal, então nos sigam no Twitter sim, é o local onde eu trago em primeira mão as novidades sobre a franquia, gosto de interagir lá com o pessoal, vai lá, vai ser um prazer te encontrar. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, valeu!